Fala aí pessoal, vou começar uma série agora de lives, né, toda quinta-feira E o primeiro modelo que eu escolhi, eu escolhi um busto, fazer um busto de um soldado zumbi E essa é a primeira gravação, infelizmente eu tive problema transmissão da Twitch, estava transmitindo pela Twitch E eu tive problema transmissão lá na quinta-feira passada E aí para não perder o processo e não perder o dia também, eu resolvi gravar essa primeira parte E estou disponibilizando ela aqui no YouTube também Então toda live que eu fizer lá na Twitch, eu vou disponibilizá-la aqui Vocês podem ver que eu comecei com uma esfera aí E o primeiro passo que eu sempre procuro fazer é procurar as formas básicas do rosto, né Mais para frente eu vou mostrar para vocês aí Mas eu sempre uso referência e sempre recomendo a usar referência Mesmo depois, mesmo depois de anos aí trabalhando Eu ainda uso referência aí com esse artista aí que trabalham já Há muito mais tempo do que eu e ainda uso referência e recomendo usar referência Então nesse primeiro momento aí eu estou tentando achar as formas básicas do rosto, né Tirando aquele modelo da esfera, né E nesse primeiro momento vocês não precisam ter medo não, gente Na verdade em qualquer etapa do 3D Você não precisa ter medo, você pode Você tem que realmente puxar e esticar Essa é a vantagem do ZBrush e essa é a vantagem de usar o Dynamesh também Você fica livre para puxar E cavar e encontrar as formas que você precisa Independente se é humanoide ou outra forma de criatura Criatura, algo diferente de um animal E aí agora eu estou habilitando o Dynamesh ali, né Eu sempre começo com uma densidade bem baixa no Dynamesh Eu costumo começar com 32 ou 64 Nesse caso aí eu comecei com uma densidade de 32 Vou deixar um card aqui no canto Você tem dificuldade de quando você deve usar o Dynamesh Quando você deve usar a subdivisão E como usar a forma que eu acho mais efetiva de usar isso Eu vou deixar um card aqui no canto E o link na descrição também O vídeo para você ir lá, dar uma conferida Nesse vídeo, que é um vídeo bem bacana Que eu abordo E eu falo mais profundo aí Sobre o Dynamesh, sobre subdivisão Sobre o Dynamesh Então vou deixar aí O card aqui no canto e Na descrição aí Então vocês veem que nesse momento aí Está bem livre Eu estou encontrando as formas primárias do crânio E gente Não tem certo ou errado, entendeu Eu sempre gosto de falar no 3D na receita de bolo Então não fique nessa nóia de Não, tem que ser exatamente 5 centímetros, não sei o que lá Entendeu, ficar medindo, não Tem que ser um filme mesmo de você como artista E vai ser tentativa e erro Vocês vão ver aí Que ao longo do processo Eu dou bastante Ctrl Z E essa é a vantagem da gente ter o trabalho digital hoje Porque se você está No tradicional Você não tem Ctrl Z E tudo bem por isso Entendeu Cada mídia com o seu E cada E cada E cada mídia com o seu Com as suas dificuldades, né A gente tem a vantagem hoje de usar A simetria, né Você fazer um modelo simétrico Pelo menos no início E usar o Ctrl Z Por que eu não vou usar? Lógico que o máximo que você puder Evitar de usar, né É legal, mas Mas use, use A ferramenta está aí para isso Existe o Ctrl Z Usa o Ctrl Z Existe simetria Usa a simetria A não ser que você esteja fazendo Um estudo Que não seja simétrico Aí, beleza Vocês podem ver aí, gente Que eu estou com Eu não E é assim que eu trabalho, tá Eu não faço as coisas correndo Sabe Eu giro bastante o modelo Eu tento Trabalhar bem Nas formas primárias e secundárias Elas são Para mim Na minha opinião, tá As formas Mais importantes As formas primárias e secundárias Na minha cabeça São as formas Mais importantes Que a gente tem Né E ela Que vai editar Se o seu modelo Vai ficar bom ou não Então Eu levo o tempo Mesmo nessa Nessa primeira forma Nessa primeira etapa Nas primárias e secundárias Desculpa Vocês vão ver Que eu levo Tempo Giro o modelo Comparo com as minhas Referências Toda hora Que você vê Eu parando Aí Você vai ver Que é porque Eu estou Confirando a referência Eu tenho dois monitores E eu uso O PuriRef No outro monitor Agora eu tento achar A cavidade ocular Ali Né A gente não é rápido A gente está nessa A gente infelizmente Está no mundo Felizmente A gente está no mundo Tecnológico Em que as coisas A gente tem acesso Tudo para ontem Né A gente tem acesso A Né Pediu um iFood Chega em 50 minutos E A gente Perdeu um pouco A paciência Com as coisas Né E o Rafa Falam Falam Em Numa aula dele Né Do curso dele Ele fala Uma parada Que isso Eu trago para a minha vida Você tem que curtir o processo Imagina Você vai trabalhar Com 3D A tua vida inteira Se você não curtir o processo Cara Do que você está fazendo Se você só Quer ver o final Do modelo Cara Pode ter certeza Você não vai ficar Na área Você não vai ficar Na profissão Porque você tem que curtir o processo Cara Se você não curte o processo Em qualquer coisa Da sua vida Se você não curte o processo Cara Você não vai querer fazer Não vai te dar prazer Vai ser Vai ser uma coisa dura Para você fazer Entendeu Toda vez que você acordar Pela manhã Você vai falar Nossa Vou ter que fazer isso De novo Então assim Procure Você realmente Tem paixão Pelo 3D Você quer levar Isso para a tua vida Como profissão Ganhar dinheiro Pagar suas contas Curta o processo Então assim Crie o hábito De você curtir o processo De modelar Você esculpir Tem muita coisa No 3D Que a galera Não pensa Mas é mecânico Entendeu Retopologia Por mais que tenha Um monte de ferramenta Para ajudar Ainda assim É mecânico Você vai ter que fazer Retopologia Claro que na indústria Você vai ter Você vai ter o uso De scan Você não vai modelar Sempre do zero De uma esfera Não vai Mas por que Que eu opto Sempre Ou por começar De uma esfera Ou por pegar Um Uma Uma cabeça Meio Já com os planos Meio resolvidos Mas não finalizada De tudo Para você Ter que fazer O processo Das primárias Ou pelo menos Das secundárias E em diante Então vocês podem ver Que eu estou Eu estou aí Com uns 9 minutos Trabalhando E Você já dá para ver Que tem alguma coisa Saindo aí Aquela Esfera Já deixou de ser esfera Você já consegue Ver uma cabeça Ali Então assim É ter Paciência Com o processo Vocês podem ver Que eu De vez em quando Eu jogo a cabeça Lá atrás Entendeu Eu gosto de fazer isso Para ver um como um todo Também ver a silhueta Uma coisa também Que eu sempre Dou dicas Tenha cuidado Com a silhueta A silhueta Do personagem É muito importante Desculpa aí Gente Eu estou Com uma alergia Gigantesca E Está complicado Esse primeiro Esse primeiro pedaço Gente Eu estou gravando De novo Então vocês podem ver Que eu estou parado Aqui assistindo Mas eu estou assistindo O que eu já tinha gravado Porque essa primeira parte É a primeira parte Que eu estava transmitindo Lá na Twitch Só que isso Vocês Vocês não estão vendo Mas a minha webcam No canto aqui Estava dando muito problema Lagando para caramba E por incrível que pareça Foi algum problema Na Twitch Porque assim A minha internet Não é ruim E depois eu gravando Aqui não tive problema Então eu não sei Se foi algum problema Na Twitch Alguma coisa E aí eu falei Ah não vou tentar Transmitir de novo Vou resolver aqui primeiro Ver se é alguma coisa No meu computador Então e aí galera Deixa aí nos comentários Se você quer Que eu faça live Aqui no YouTube Ou lá na Twitch Eu vou falar Mais pra frente aí Mas lá Eu achei A interface De live Da Twitch Mais limpa Do que a do YouTube Eu transmiti pelo YouTube Uma vez só E já tem muito tempo E depois disso Acabei não conseguindo transmitir mais Por causa do trabalho Mas agora eu estou abrindo Uma brecha Toda quinta-feira Então toda quinta-feira De 10 A meia-noite Eu vou De 10 e um pouquinho Até umas meia-noite Eu vou estar Gravando Eu vou estar Transmitindo Eu modelando Algum personagem Tá E aí esse primeiro Eu escolhi O zumbi Um soldado Um busto Então eu vou fazer Início e fim Tá gente Vou fazer Render também Então assim Vai ser um projeto longo Aí Durante as lives Sabe Eu vou ficar bastante tempo No modelo só Porque eu quero fazer Do início ao fim Eu quero mostrar O meu processo De Como que eu penso Aqui na hora Que eu estou criando As minhas coisas Eu acho isso Super importante Os vídeos vão ficar grandes Vão ficar como Duas horas aí De De duração Mas eu acho importante A gente ter vídeo assim também Eu acho importante Porque você consegue Ver o processo E aí você consegue Acelerar também No YouTube O tempo ali Colocar 2x Você consegue O vídeo De duas horas Você vai assistir em um Então assim E também vai assistindo Por pedaço também E é isso Vocês podem ver aí Que eu estou Procurando as formas Básicas aí Primeiro Estou com 13 minutinhos aí Já puxei Parte do peito ali Do tórax Vocês podem ver Não tem que ter medo De puxar Não tem que ter medo De errar Não tem que ter medo Nada É meter bronca Entendeu? E conforme você vai evoluindo E conforme você vai evoluindo As formas vão vindo Conforme você vai colocando As coisas também Orelha E olho Você vai puxando E você vai conseguindo Ter comparação Para você ver O que está errado E o que está certo E é isso É não ter medo 3D é isso Uma coisa que a galera Me pergunta muito É se Começo com esfera Começo com Base Mesh Galera Eu comecei aqui Com uma esfera E quando eu estou E quando eu estou fazendo Esse tipo de trabalho Pessoal Eu gosto De começar De uma esfera Você acaba Praticando mais A estrutura do rosto Do corpo E tudo mais Mas Não é uma regra Você pode começar Também De um Pode vir no Lightbox Aqui E começar Com Headplanes Que são Cabeças Com planos Entendeu? É Já tem Algumas Tem o Demon Head Feminino Masculino Tem o Demon Soul De Anime Tem Z Spheres Então assim Tem o Mannequim Tem muita gente Que gosta de começar Pelo manequim Tem a Base Mesh Já pronta Também Já com uma estrutura Já Resolvida Que você pode começar Depende muito Depende muito Do que vocês Vão fazer Entendeu? É Eu sempre digo Que Deixa eu só Abaixar a música Eu sempre falo Que não tem Uma receita De bolo Não É Que você Sente mais Confortável E Na verdade É mais O que você Quer alcançar Com Qual O que você quer Alcançar Com aquele modelo Se é estudar Atomia Vejo porque Você começar Dando Base Mesh A base Mesh A estrutura Já está resolvida Ali Então Não faz sentido Estudar Atomia Com a Base Mesh Mas você pode Usar De boa A Base Mesh Se você quiser Eu sinceramente Gosto bastante De começar Com uma esfera E tudo mais Sei que No início Quando você Começa com uma esfera A gente tende A A olhar assim Né Esse modelo Assim Você olhar E falar Mano Vai sair nada Daí não Não vai sair Um soldado Zumbido Aí não Mas com o tempo Você vai pegando Uma experiência E você sabe Que você vai chegar Em algum lugar Entendeu É que esse início Realmente Até você encontrar As formas E tudo mais Leva tempo De você Começar A anotar Essa Você está Sai de algum lugar Mas se eu Retroceder Aqui Venhamos aqui Eu estava Com isso aqui Eu estava Com uma esfera Né E agora Eu já estou Com essa base Aqui Então assim Se você mostrar Isso aqui Para quem Não conhece Você fala assim Cara De uma esfera Dessa vai ser Um rosto Você vai falar Assim Não vai E aqui Eu já estou Com uma estrutura E tudo mais De um rosto Já lembro Um rosto Isso aqui Então Para quem é leigo Vai falar Que não Você não vai Sair um rosto Daqui de jeito nenhum E uma coisa Que eu aprendi Também Com a experiência Também É perder o medo De errar Entendeu A gente A gente tem Muito esse Esse Ah Tem muito Tem muito Essa 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 Isso foi Algo criado Né Pela sociedade Né O erro O erro Ele não é Tolerado Tanto é que Na escola A gente aprende Pode tirar nota Baixo Não pode errar Não pode A gente sempre Assim Se você erra Responde Alguma coisa Errada Na escola Os amiguinhos Vão te chamar De burro É o burro Entendeu Então assim Isso já é algo Que está implantado Na sociedade E Quando a gente Entende Que Seria da vida Sem os erros A vida Seria chata Seria Não teria Imagina Se sua vida Tudo Tudo que você Fizesse Você acertasse Sabe Tipo assim A tendência Da gente Não aprender Não aprender É muito grande Pensa Para pra você Se você É uma pessoa Eu sempre fui uma pessoa Que tive muito medo De tentar De errar De tentar não Mas de errar sim E Ou o que as pessoas Vão dizer Julgar e tudo mais E aí Tipo É aquilo É É É você aprender A viver com os erros É É você Aprender a viver Com os erros E E saber Que o erro Ele vai ser inerente Aí Ao que você Está fazendo Principalmente A gente A gente A gente que trabalha Com Com 3D A gente está tentando Principalmente Quem trabalha mais Com Focado em realismo A gente está tentando A gente está tentando Pegar algo Que a natureza Criou E cara E trazer isso E trazer isso O mais crível Possível E E E cara E é difícil mesmo O próprio Rafa Souza Fala isso Né cara Porra O Dade Não está Não está em você Somente Está na Natureza Você Pegar um corpo Que é O rosto Porra É totalmente Algo complexo Para caramba E E Você Transformar Isso Uma esfera Nisso aqui Cara Independente Se ficar 100% Ou não É incrível Tá ligado Porque Você saiu De uma esfera E foi E foi Empilhando Várias coisas E No fim Chegou no rosto Então assim Pô cara A gente A gente A gente Eu sinto Que a gente Dá mais valor Às derrotas Do que As conquistas Né mano Sempre O ser humano Ele é assim Tende a A potencializar Mais Os erros E Do que Os pequenos Vitórias Né mano E é uma coisa Que eu Eu sinceramente Tenho tentado Mudar Sabe Porque São de Se você olhar Para É Se você olhar Para Para pessoas De sucesso Né cara Não foi Da noite Para o dia Né mano Foram Vitórias E vitórias É É Foram Pequenas Vitórias Né Cada dia Né É Aí gente É Se vocês Curtirem Esse Estilo De vídeo É Ou Vocês Fizerem Que eu Faça Live Entendeu No Youtube Mesmo Deixe No comentário Aí Eu estou Fazendo Esse teste Porque Às vezes É É É É É É É difícil Eu parar Conseguir parar E gravar E ficar Montando Roteiro Né Para gravar Vídeo Para vocês Assim Porque Trabalho Né Trabalhando Também Fica Complicado Então Eu até Queria gravar Mais Trazer Mais Conteúdo Para vocês Cara Minha caneta Está Uma Toda hora Ela trava É Queria Com certeza Gravar Mais Conteúdo Para vocês Mas Por conta Eu trabalho Nem sempre Eu consigo E aí Eu pensei De gravar É A verdade É Eu até Comecei a fazer Uma live No Tweet Hoje Só que A minha Webcam Começou a Travar Não sei se foi A transmissão Da tweet Não sei O que Que foi E aí Eu meio Que cancelei E Decidi Continuar Gravando O processo Né Do Soldado Aqui Zumbi É Se vocês Quiserem Que eu Faça Isso Em live É Deixe No comentário Aqui E aí Ou eu Faço Lá Pela Tweet Ou eu Faço Por aqui No Youtube Não sei O melhor Lugar Que vocês Lugar Que vocês Preferem É Que eu Eu comecei Lá Na tweet Porque eu Senti Que a Tweet É Parece Que ela É Mais É Mais limpo O lance De transmissão Eu Senti Que é Mais limpo Mas Mas aí É Uma coisa Se testar E também Ver O que Vocês Preferem Também Tem Uma zoeira Que A gente Fala Que É Mais A gente Fica Mais Rotacionando O modelo Do que Esculpindo Em si E aí Mas É Porque É Normal As Vezes Você Vê Aqueles Vídeos Por isso Que eu Estou Gravando Em tempo Normal Pra vocês Assistirem Porque Às vezes Vocês Vê Aqueles Vídeos Fast O Gravado Rápido O Próprio ZBrush Faz isso Aqui Em Move Você Consegue Fazer O Timelapse E Aí Você Vê E Você Acha Que o Cara Tá Criando Nossa O Cara Cria Rápido Mas Cara Se Você Colocar No Tempo Normal O Youtube Tem Essa Opção Aí Quando Você Pegar Um Vídeo Do Cara Criando Em Timelapse Mexe Nas Configurações Lá Do Do De Tempo Do Vídeo Que dá Pra Fazer Isso Dá Pra Você Diminuir E E E Olha Pra Você Ver Como Que É É Bem Mais O Cara Faz Muito Mais Coisa Do Que Realmente Parece Que O Cara Tá Fazendo Tira Tira Vamos lá. 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 De preferência, uma que o render Não seja um render que ele também te confunda Porque tem muitos também, às vezes você pega uma referência E o render foi feito de um jeito que acaba confundindo mais do que ajudando Eu gosto muito das referências do pessoal Do Anatomy for Sculptors Eles têm até um livro Você pode comprar em PDF, é bem da hora Eles têm expressão facial, eles têm do corpo Eles têm head, né? Da cabeça, né? E do pescoço As referências deles são muito boas Eu gosto Eu tenho até o PDF deles, mas eu não sei onde está É até bom eu achar, porque faz uma foto Às vezes É uma boa referência Eu acho aqui Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui deles Só para mostrar O que eu estou falando Vamos supor que você quisesse saber os músculos do peito e do abdômen, né? Se vocês quisessem essa parte, né? Está vendo aqui, ó Eu abri a imagem lá do ArtStation Em Em Full, né? Você copia Esse link aqui, ó Você vem aqui, ó Dá Ctrl V Está vendo? Já colou aqui E você salva E quando você abrir Ele vai estar aqui Tá? É E aí você consegue salvar GIF também Tipo O programa é bem completinho Eu gosto pra caramba desse programa aqui Porque, puta É uma adianta Rapidinho você resolve É Ou às vezes você precisa de uma De uma Você já sabe O que você quer pegar, né? Fala assim Pô Preciso de uma De uma Preciso de uma De uma referência X Entendeu? Vou botar ele pra cá Preciso de uma referência X Cara Só vim aqui Copiar e colar E GG Eu gosto pra caramba Pô Pô Ajudar pra cacete De uma Amém. E eu achei umas imagens aqui, galera. Eu estou salvando aqui para mim. O que acontece? Eu vou fazer um zumbi. A gente tem a tendência de ver zumbi. Uma coisa também aqui. Uma dica que eu posso dar para vocês. Sempre pensar no contexto de personagens que vocês estão fazendo. E pensar na anatomia mesmo, da natureza. Entendeu? Zumbi não existe. Graças a Deus. A gente não existe. Você estava na merda. Está na merda. Caralho. Que comentário. Bosta que você fez agora. Zumbi não existe, né, gente? Bom. Acho que não. Estou falando com vocês aqui. Vai que o mundo está sendo atacado por zumbi nesse exato momento. Eu estou aqui fazendo live para mais ninguém. Na verdade, nem live eu estou fazendo, né? Eu estou gravando. Olha só. Já são 11 horas da noite, gente. Chega de ser horário. A cabeça está acordando no mar. Voltando lá. O contexto. Pensar no contexto. O que vocês estão fazendo? Então, viemos aqui. Zumbi. Zumbi. Porra, é um morto-vivo. Assim. E... Cara, se você pensar, né? Assim. O zumbi, ele é um ser esquelético. Porque, pô, está morto, mano. Está... Né? Ele está morto. Então, assim. É... Eu vejo muito zumbi. O que a galera faz aí. E eu estou falando... Galera, eu digo até... O zumbi de filme, tá, gente? Filme conhecido. E o zumbi é fortinho, assim. O zumbi, ele... O zumbi, ele... Pô, tem músculo. É fortinho. E... Fortinho que eu digo assim, gente. É... Não estou falando bodybuilder, mas... O corpo normal do ser humano. Só que se você pensar realmente no zumbi... Pô, pelo menos é o que eu acho. O que eu acredito, né? É... O meu pensamento... O meu pensamento nesse ponto. O zumbi... Pô, é que é um ser morto. É um morto-vivo. Um, porra, se alimenta de carne humana, mas, cara... Está morto, tá ligado? Pô... O que ele está... É... O que ele faz... Não é porque ele está sentindo fome. O que ele faz é porque é instinto de matança. O zumbi... Ele... É... Ele come a carne humana, né? Ele mata o ser humano e come a carne porque é um instinto de... É... De matar, né? É como se fosse um animal. Carnívoro. E ele é morto-vivo. Então, assim... O que ele está comendo ali... Não está... Ele não está ajudando ele a ser vivo. Entendeu? A ficar vivo. E... Então, eu penso que... O... É... O... Zumbi, ele tende a ser o quê? Magrelo. Magrelão. Ele pode ser forte por conta de descarga de adrenalina. Aí, a gente pode entrar numa seara aí de... Se seria possível um zumbi ser tão forte assim... Mais forte do que um ser humano seria. Entendeu? Porque um ser humano forte pode ser. Entendeu? Então, sim. A gente tem que entender tudo isso. Mas, ao meu ver, o... O tipo... O zumbi, ele é esquelético. Ele é esquelético. Entendeu? E aí... É... Aí, eu estou falando isso com o texto, né? Porque aí eu achei umas imagens de uma pessoa bem magra, assim. E eu penso em fazer o meu zumbi desse jeito, sabe? O zumbi soldado magrelão. Rosto finão, assim, cabeçudo, né? Porque essa parte que tende a ficar sem gordura. Mas a cabeça, ela é do mesmo... Ela é osso, né, gente? Então, a cabeça, ela vai ficar um cabeção gigante. E um rosto agro, assim, né? Bem fino. E aí, vocês olharem o meu aqui, ó. Olha só. Eu já... Olha a tendência que eu estava indo. Eu estava indo para uma tendência de um rosto mais... Com mais carnudo, entendeu? E aí, vocês vão falar para mim, assim. Pô, mas... É... Então, esse é um erro. É. Por uma questão de modelar... Ter o costume de ficar... De modelar ser humano normal. E aí, o que eu falo do que o erro... Ele... O erro... Ele faz você... É... Pensar e acertar. E eu digo que referência é super, mega importante. Por quê? Porque a referência... Ela vai... Você vai ter que parar para olhar ela. E também, gente, não é botar o... A referência aqui e deixar ela aqui como se não fosse... Deixar ela no... No zoom aqui. E que se dane. Não. Vai usar a referência. Vocês... Se vocês viram aí... Acompanharam o vídeo. Vocês viram que eu estou um tempão. E eu de hora a outra... Eu parava... Para poder... Mexer nas referências. Por quê? Porque, cara... Eu estou... Toda hora... Conferindo todas as minhas referências. Sabe? É um conjunto de referências. Entendeu? Para você não copiar... Também... Ficar a cópia do que você está... Se você pega uma referência só... Você vai acabar copiando a referência. Vai ficar igual. E a intenção aqui não é essa. A intenção aqui é... Beleza? Pegar um pouco de cada zumbi... Que eu achei da hora. Mas criar o meu zumbi, sabe? Colocar o meu... Meu olhar... Zumbi... É... Aqui no... Tipo... No meu projeto, né? Então, assim... Está vendo? Agora eu botei a orelha. A orelha. Vocês entenderam aí. Está vendo? Percebi que a orelha está... Gigante. Está uma diminuída. Sempre dando uma conferida ali na... Nas referências. Uma coisa que vocês... Eu vejo... Galera que está começando também a errar muito. É... Ângulo da orelha. É... Muita gente faz a orelha reta assim, ó. Sabe? E a orelha, ela não é reta assim. A orelha, ela é angulada. Olha... Pega uma referência aí... De uma pessoa... E olha... Olha... Se olha no espelho aí agora... Aí você vai ver. Sua orelha, ela não é reta. Ela... Ela... Ela pode ser... Ela... Ela pode até não ser tão tombada. Mas ela não vai ser reta, reta, reta. Ela... Vai ter... Pelo menos um pouquinho de ângulo ela vai ter. Isso é uma coisa que eu vejo... Que a galera faz... Muito também. Ou... Coloca... Pss... A orelha assim, ó. E... Fica estranho. Aí às vezes você... Quando você olha um 3D, aí você fala... Pô, esse 3D... Não tá tão crível, né? Pô, às vezes é... Por um detalhe como esse. É... Assim, às vezes a orelha tá no ângulo errado. Entendeu? Mais uma coisa que eu falo pra vocês é... É... Que o que mais pega... Que condena um 3D... É o pack. É... Olho, nariz e boca. Principalmente os olhos. Olho... É uma parada que, meu amigo... Se tem uma parada que condena... Que condena 3D... É o olho, mano. Olho... Uma parada que... É foda. É... Vocês podem até ver que tá tendo... Tá tendo aí... Saiu... O trailer da Shikoku que é esses dias. E a internet caiu em cima do trailer, né? Por... Por conta da Shikoku que tá parecendo a Fiona, tá ligado? E se você olhar... É... Essa estranheza... É... Tá no... Se você olhar bem... A estranheza tá no olho. Por quê? Porque o olho... Dela é CGI. Entendeu? E... Cara... Olho... É uma parada... Mais uma vez... É... Uma parada que condena demais. O... É 3D, tá ligado? Tá vendo, galera? Pô... Tá vendo? Eu tô batendo papo com vocês aqui... E... Tô modelando. E, cara... No meu dia a dia... Não é diferente. A única diferença é que eu tô falando com vocês aqui... Mas no meu dia a dia é super normal. Eu... Eu tá aqui escutando uma música... Eu tô escutando aqui agora uma trilha... Eu gosto de escutar trilha de jogo. É... E... E eu fico aqui... Escutando minhas trilhas e... Tipo... Agora eu tô escutando um... Lindo do Pokémon. Joguinho que eu gosto. Vocês não tão vendo, mas tem um Switch. Switch ali, ó. Com... Jogador. Gosta de jogar. E é isso. E são 11h27 da noite. Minha filha, minha esposa e meu filho já foram dormidos. E eu tô aqui. Modelando. É o horário que a casa tá tranquila. É isso que eu sempre falo, galera. Bota um foninho. E pô. A gente broca. Errar, errar. Eu sempre falo. E... 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 Amém. O salto 3 dele é você resolver um problema de cada vez. Você resolve um problema, surge outro problema, você resolve o problema, surge outro problema. E é isso. E no final das contas, a gente é resolvedor de problema, a verdade seja dita, o artista 3D ele vai resolver problema, é resolvedor de problema, trabalha com arte, vai resolver problemas sempre. Entendeu? Ah, agora percebi que tá, pô, tá, tá isso. Mano, mexe. Vou fazer até aqui só. Porque a intenção é fazer um render aqui assim. Eu mostrei pra vocês lá. Então, é isso. Outra coisa gente, nunca modele sem referência. Nunca modele sem referência. Ah, sou pro. Pega os artistas pro aí que você vai ver, todos eles modelam.com. Eu tenho que entender que você tá criando uma biblioteca na tua cabeça. Quanto mais... Quanto mais... Tá vendo? Eu... Eu... Eu cortei o pescoço, achei que ficou, encortei demais. É isso gente, não tem medo de usar o CTRL Z não. Galera, tenho medo de usar CTRL Z. Acho que tá roubando. Não tá roubando não. CTRL Z tá aí pra ajudar a nossa vida. Então... Eu... 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 Snorinda não. Eu vou passar. tem que ter medo de puxar não galera, puxa mesmo e é isso, só tem medo de puxar as coisas não puxa com vontade mesmo e é isso o que você quer fazer é isso, só tem medo de puxar as coisas não o que você quer fazer é isso, só tem medo de puxar as coisas não o que você quer fazer é isso, só tem medo de puxar as coisas não tá saindo meu povo, é isso aí, tá vendo? não sei quanto tempo que eu tô gravando vai ter uma hora e meia eu acho aí ó, a gente saiu disso aqui isso aqui e é uma constante evolução galera, não tem pressa eu falo muito que quando a gente tá fazendo uma coisa pra gente, a gente não precisa ter pressa, lógico eu sempre coloco uma deadline pros meus projetos porque eu acho super importante, mas é... mas você pode colocar uma deadline maior, entendeu? até porque se você for usar, se você trabalha na área, você vai usar base mesh, é o que eu falo quando a galera pergunta o uso de base mesh, cara, o uso de base mesh é super normal, entendeu? se você tá numa produção onde você precisa... e aprontar muita coisa, cara, a galera vai usar base mesh, isso quando usa scan entendeu? hoje tá super normal aí, usar scan, entendeu? é muito difícil é... você usar... você começar de uma esfera numa produção, você imagina? num jogo gigantesco aí... você for modelar tudo do zero... e quando eu falo tudo, eu falo até cenário... acho que a galera não pega coisa pronta? claro que pega, entendeu? e tanto é, tanto é que eu fiz um trabalho recente pra... pra Aramis, né? que é uma... uma empresa de... de roupa, né? e tudo mais... e eles fizeram um comercial, né? que eles estavam lançando o primeiro NFT, né? uma... uma jaqueta em NFT, né? na verdade quem comprasse o NFT ganharia jaqueta física também... já que tá cheio de tecnologia, esquenta, não sei o que... e eu precisava modelar o corpo do K1 Raymond, né? e, gente, eu tive um dia pra fazer isso... eu precisava modelar o corpo do K1 Raymond em um dia... assim... assim... um dia que eu digo, gente, né? 24 horas não, é... eram horas, assim... era uma diária de 8 horas... então... era uma diária de 8 horas... pra modelar o corpo e mais uma diária... pra poder corrigir alguma coisa e tudo mais... gente... não dá pra começar a dar uma esfera... entendeu? tipo assim... não dá, mano... não tem como... eu tive que pegar uma base mesh... e, mano... e partir pra cima... senão não ia dar tempo... entendeu? é... porque eu precisava detalhar o corpo do K1... do K1... não era só... não era só... silhueta... eu tinha que ter... tinha que ter o corpo detalhado... porque a roupa ia... eles iam colocar a jaqueta no... no... no modelo em 3D... pra... pra ter o caimento do corpo, né? seria substituído, né? o corpo dele... é... pelo... pelo corpo em 3D... então assim... pô... você imagina se eu fosse... é... pegar o... o modelado zero... cara... seria insano... não teria nem tanto... nem necessidade disso... sendo que eu tenho... é... situações pra me ajudar... entendeu? então assim... é... eu digo pra vocês, cara... não é questão de roubar ou não roubar... entendeu? é uma questão de... de... pô... de ser até coerente... entendeu? é... pô... se eu tô aqui... é... 3D pra mim... é... trabalho, né? sustenta a minha família... mas 3D também pra mim... é... ele é... ele é... 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 é prazeroso pra mim... eu gosto... é... pô... é uma área que... porque eu sou apaixonado... se eu tô fazendo pra mim... por que que eu não vou começar de uma esfera? pô... claro que eu vou começar... se... se eu... tiver num projeto onde me dê a oportunidade de eu começar de uma esfera também... pô... vou começar... agora... se eu tô num projeto onde precisa... as coisas precisam ser entregues rápido... tá... vez e mexe tá aí pra isso... você tem scan pra isso... então... é... gente... quando precisar... utilizem da tecnologia que tem... entendeu? sou muito dessa... filosofia... senão... senão a gente não pode nem estar usando o ZBrush... a gente tem que usar a massa... como era antigamente... como eram criados os modelos antigamente... porque... porque... o ZBrush é uma forma de roubar... concorda comigo? porque aqui a gente tem coisas... que... é... que na escultura tradicional a gente não tem... aqui a gente tem o... aqui a gente... aqui a gente tem o... assimetria... entendeu? coisa que na... na mundo real... não tem simetria... meu amigo... você vai ter que... é assimétrico o modelo... é no talento... aqui a gente tem a simetria a nosso favor... você entendeu? pô... então sim... o ZBrush... querendo ou não... de alguma forma... ele tá roubando também... alguma tecnologia que... no passado... eu precisava fazer... na... na forma manual... então... é... eu vejo muita gente falando... ah... mas pô... mas você tá usando scan... tá roubando... tá usando textura do X, Y, Z... tá roubando... não cara... depende... depende... o que você tá fazendo... pra... entendeu? pra que você tá fazendo... entendeu? é... é... pra estudo... pô... então... pô... estuda como que é fluxo de boro... e tudo mais... faz... pô... faz... na mão... é... agora... pô... tô... tô... tô trabalhando... preciso usar... não, amigo... utilize o ponto... pô... muito dessa filosofia... acho que... é... você não pode ser... a gente não pode ser muito... a gente não pode ser... é... cricri em tudo também não... senão... não... tem que saber ponderar algumas coisas também... sabe... opinião... a gente tem que... saber... ponderar as paradas... sabe... o mundo fica chato... do que... eu... um... o... o... tá... que é... tem que saber ponderar... eu... você... não... eu... Bom, galera, vou parar por aqui. E eu vou deixar para... Esse é o modelo que eu separei para poder fazer durante... Ou durante o dia que eu estiver de bobeira aqui e gravar e colocar no YouTube ou em live. E aí vocês me falem o que vocês preferem. Se vocês preferem que eu faça live ou se vocês preferem que eu continue gravando. E aí vocês me falam qual é a melhor forma que vocês preferem. Na verdade, eu comecei uma live hoje no Twitch, igual eu falei. Só que, infelizmente, a minha webcam começou a dar problema na transmissão e agora não deu problema. Então, eu acredito que talvez foi algum problema na transmissão para Twitch. Me deixem saber também se vocês preferem que eu faça live na Twitch ou live no YouTube. Eu até separei para fazer na Twitch hoje porque eu achei mais limpo lá a Twitch e tudo mais. Eu só fiz uma vez live pelo YouTube e não achei tão prazeroso fazer live no YouTube. Mas aí me deixem saber. Beleza, galera? O que vocês preferem? Se vocês preferem que eu faça live na Twitch ou faça live aqui ou continue gravando igual eu fiz hoje. Beleza? Essa é a primeira parte. Tá? Tentei bater um papo com vocês mesmo sendo gravado. Me deixem saber. Eu estou olhando. Não, foi 55 minutos de gravação. Então, me deixem saber aí se vocês curtiram. Se vocês curtiram esse formato. Se vocês não curtiram. E falem aí se vocês preferem live. E aí eu estou separando toda quinta-feira de 10h, 10h30, 10h30, né? O início até umas 11h30, meia-noite, né? Aí eu 11h40. Para separar, para fazer ou gravar eu modelando aí no tempo normal, né? Sem acelerar e ou para fazer live. Deixem e falem o que vocês preferem. Deixo no voto de vocês. E peço para você se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito. E a gente está no desafio aí de chegar no inscritos. Chegar no inscritos a gente vai... Que eu vou fazer uma ceninha completa. Cenário e personagem. E finalizá-la no Unreal. Beleza? Então, se você... Se você aí... Quer aprender Unreal. Deixe nos comentários aqui. Então, se você quer aprender Unreal. Inscreve no canal. Deixe seu comentário aqui. Me diz se você quer live. Ou se você quer continuar. Eu continue com esses vídeos gravados. Talvez live seria mais da hora. Mas aí me dizem live aqui no YouTube ou lá na Twitch. Aquele abraço. E fique ligado que vai entrar muita parada da hora. Aqui. Valeu.